E foi justamente numa necessidade nossa que nós tivemos a ideia de trabalhar com alimentação. Eu deixei de ser CLT para realmente empreender na cozinha de atleta. Eu sou engenheiro de formação, trabalhava com gerente de vivenciamento de projetos há três anos atrás. Só que eu e um amigo, o Rogério, durante as nossas práticas de esporte, sempre nos questionávamos sobre encontrar oportunidades. Sou administrador especializado em gestão estratégica de negócios. Comecei a trabalhar num grupo de telecomunicações com 18 anos. Durante 10 anos eu tinha um cargo de CLT dentro da companhia. Em 2016, em uma conversa pós uma atividade física, eu e o Pedro, a gente sempre comentava que havia diversas oportunidades passando na nossa frente. Aquela placa ali tem grande referência para nós, porque nesse endereço tem um posto de água de coco. Então a gente corria, a gente treinava ali naquela região sempre. E para nós era o final do treino, sentar ali, tomar uma água de coco e conversar. Nós tínhamos nossas carreiras, nós estávamos empregados, então nós não íamos nos aventurar em algo que não fosse certo. Por isso que a gente fez um plano de negócios bem elaborado e principalmente com bastante pesquisa de mercado, para ver se o público ia aderir àquela nossa ideia. Em 2017, eu acabo cortando o cordão umbilical com a companhia onde eu trabalhava, o divisor de águas do mundo CLT, para ser empreendedor. A gente vê o atleta como a aspiração a alguém que necessariamente come bem. Por isso que cozinha de atleta é o nome que fala muito. Colocamos no time todo o pessoal que entendia de nutrição, coisa que não era nosso background, como nutricionistas, chefes de cozinha, para elaborar as receitas que nós tínhamos em mente, sempre com o foco de consumo imediato. Hoje nós temos um time de oito pessoas aqui dentro e acho que a gratidão, principalmente a Deus, e esses três anos de trabalho faz com que essas oito famílias, né, sejam, entre aspas, sustentadas através de uma ideia que é nossa. Então, eu acho que esse lado humano também é muito importante para nós. Quando nós começamos a sair para outros estados, a questão da substituição tributária nos pegou de jeitos, os cálculos são terríveis. Então, a questão é ficar muito atento e prever o máximo de riscos, né, antes deles acontecerem, para que não dê nada errado. Produtos práticos para nós sempre foi o divisor de água e seria o que nos diferenciaria no mercado. Então, os nossos produtos, eles não têm conservante, corante, aromatizante. Hoje é uma linha de 23 produtos. Eu sou o Pedro Catalani. E eu sou o Rogério Pereira. Nós somos da Cozinha de Atleta e essa é a nossa história. E eu sou o Rogério Pereira.